E aí galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo E hoje eu tô aqui jogando um jogo que eu esqueci o nome Mas eu vou jogar Que eu vou em... Eu não lembro se eu sou procurado Eu sou procurado Tenho que fugir daquele cara ali O prateado que ele ou pega Aqui é tipo um pega, pega Sai Prontinho Vou pegar aqui o ouro, ah não Coitadinho do urso Eu sou só um coelho inocente Aí é isso aí galera Vambora Opa, ele tá vindo, ele tá vindo Gente, bora entrar no portal Eu lhe ajudo, cara Também me ajudo Peguei uma chave Eita, ele tá vindo Ganhei Galera, esse foi eu Vídeo E fui